A casa é aqui, é, aqui é a sua casa, aqui é o seu quarto, a sua cama, não é? É, que você dorme. O meu nome é Ana, é Ana, Eloísa, Ana, Eloísa, Ferraz, Caldas, Arno, eu sou sua mãe, eu sou sua filha, não sou, não? E o seu nome? O seu é Ana, Isabel, Ferraz, Caldas, Arno. Então, você é a minha filha, né? Você quer ser minha filha? Então, tá bom, eu vou ser minha filha e eu vou ser sua mãe, pode ser? Não. Você quer assim? Graças a Deus. Graças a Deus, a gente sempre se viu tão bem. Eu sou muito educada. Obrigada, você também é muito educada. Você é muito linda. Eu sou muito linda. Você é um amor de mãe. Viu? Sim. Você é um amor de mãe. De mãe. É. É. Nesse senhor aqui. Esse senhor aí? Esse senhor aí é o Nelson. É. É o Nelson. Nel? Nelson. 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 É o Nelson. Nelson. É. Nelson. É. Seu genro. Lindo. Lindo? Você acha ele lindo? Eu sou linda. E educada. Eu sou linda e educada? Obrigada. Mas foi você que me ensinou. Você que me ensinou ser educada. É. Eu sou linda e educada. Eu sou linda e educada. Você me ensinou. Eu estou te ensinando? Esse senhor aqui. Esse senhor aí? Esse aí. Esse aí é o Nelson. Seu genro. É. Seu genro. Eu sou linda e educada. É. Seu genro. Fala aí. Seu genro. Você gostou dele? Você gostou dele? É. Ah, que bom, né? Eu sou contente. Você está contente? Eu vou ficar contente. Seu maluco. Porque eu gosto pra mim. É como se fosse minha filha. Mas eu sou sua filha, meu amor. Eu sou a sua filha. Eu sou sua filha. Viu? Eu sou sua filha. É a minha filha. Isso. Eu sou sua filha. E você é a minha mãe querida do meu coração. Eu sou minha filha. Eu não gosto de feijão. De feijão. Não é? Mãezinha querida do meu coração. Titica de gato. Tutu de feijão. Não é assim? Eu sou o encanto de você. Eu sou o encanto de pessoa. Mas você tem mais encanto ainda. E agora eu sou mais agradecida. Mas não precisa ser agradecida, não? É, não precisa, não. Viu? Não precisa ser agradecida. Não, eu quero que você faça tudo. Né, meu amor? Né, minha paixão? Você é minha mãe. Então tá, eu sou sua mãe. E você é minha filhinha. Querida? É, você vai ser a minha filhinha querida. Do meu coração. Do meu coração. Titica de gato. Tutu de feijão. Tá? Aqui, vamos tomar o remedinho? Vamos? Vamos? Tomar o remedinho pra gente dormir. Tá bom? Aí, muito bem. Tá bom? Você é um encanto, padre. Pra mim também, você é um encanto. É, você é um encanto pra mim também. Um encanto pra mim também. Aqui tá bom. Um encanto pra mim também. Futuro.